Testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento, é difícil queridos, é difícil, mas nós pegamos o Evangelho e dizendo às pessoas que existe este lugar, havia, Jesus falava que havia este lugar de tormento, mas existe um lugar também de gozo queridos, o paraíso, Jesus quebrou ali queridos, ele venceu ali a morte, e por vencer a morte ele disse ali, não é? A Satanás, ele venceu a morte, como ele disse que ele esmagaria a cabeça da serpente, esmagaria a cabeça da serpente, e assim foi feito, conforme a palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher, nasceria aí que esmagaria a cabeça da serpente, ele venceu a morte, e por vencer a morte, ele desceu ali ao terceiro dia, como Jonas, e esteve no vento do peixe ali por três dias, e três noites, e três noites, Jesus esteve no céu da terra por três dias, e três noites, também, e pegava os espíritos que estavam ali, pegava os espíritos que estavam ali, e naquele momento, o povo de Deus que descia para este lugar, onde havia ali, o céu de Abraão, onde havia ali o Rabis, elevou, elevou o povo de Deus que estava ali nesse lugar, e levou para o paraíso, é tanto que ele disse para o ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, então hoje, todas as pessoas que aceitam a Cristo como salvador, não vai mais para aquele lugar, queridos, que é chamada ali, que é chamada ali, são as pessoas que, infelizmente, tem rejeitado, ah Jesus, como salvador, queridos, e quando rejeita, ah, por isso que o Senhor fala aqui, ó, em provérbios capítulo 15, versículo 24, para que, para o entendido, o caminho da vida, leva para cima, para o entendido, o caminho da vida, leva para cima, para que se desvio do inferno, embaixo, provérbios capítulo 15, versículo 24, então ele leva, leva-nos para o paraíso, e ali aguardando, a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo, então a morte, foi vencida, Jesus venceu a morte, ele ressuscitou o terceiro dia, para dizer também, que nós também, que nós também, teremos o mesmo corpo que ele, aqui na terra, o corpo glorificado, corpo glorificado, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui na terra, quando nós ali, ele voltar na sua glória, a terra devolverá os seus corpos, de todos aqueles daqui na terra, queridos, que aceitaram, ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, e estarão em um corpo glorificado, todos que aceitaram, e estarão em um corpo glorificado, interessante, que a velocidade de alguém que está em um corpo glorificado, é como se fosse um relâmpago, e está aqui, e está em outro lugar, em uma velocidade muito, incrível, muito grande, queridos, muito grande, velocidade, e o corpo glorificado, as portas estavam cerradas, os discípulos estavam reunidos, e Jesus chegou, e quando Jesus chegou naquele recinto, as portas estavam cerradas, ele entrou, com as portas cerradas, em um corpo glorificado, em um corpo glorificado, o mesmo corpo que ele foi para os céus, o mesmo corpo que ele foi para os céus, como foi Jesus Cristo, nós também seremos, queridos, como Jesus Cristo, nós também teremos a mesma semelhança, daquele corpo glorificado, que o Senhor recebeu aqui na terra, para adentrar ali as mansões celestiais, glória seja dada ao nome do Senhor, e que você, que ele possa também, receber também, esse corpo glorificado, em aceitar Jesus Cristo, você recebe a vida eterna, porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que Deus seu único filho anigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, e você possa receber, esse corpo glorificado também, e você possa ali, as portas cerradas, como Jesus estava ali, o recinto, as portas cerradas, e ele adentrou aquele recinto, com as portas fechadas, glória seja dada ao nome do Senhor, e poder adentrar ali, até a presença de Deus, as mansões celestiais, e subir ali, como Jesus subiu também, atravessou a atmosfera terrestre, e foi aos céus, mas, glória seja dada ao nome do Senhor, e o que o Senhor disse, que a Nova Jerusalém, desce do céu, a estar viada, como noiva para o cordeiro, não vamos precisar, viajar para muito longe não, não queridos, porque ele disse, que a Nova Jerusalém, desce do céu, a estar viada, como noiva para o esposo, glória seja dada ao nome do Senhor, então, a cidade santa, Nova Jerusalém, vai ficar bem pertinho, só vai ser preciso queridos, nós recebemos a Jesus Cristo, aqui na terra, e nós, quando partimos aqui, desta terra, estamos ali, o nosso corpo ali, não é sepultado aqui, mas o Senhor diz, que na nossa partida, nós vamos para o paraíso, vamos para o paraíso, estamos ali, na presença de Deus, esperando a ressurreição, e na ressurreição, o nosso corpo, que estava ali sepultado, ele vai ser reconstituído, é a nossa vida, a nossa existência aqui na terra, vai ser reconstituída, e nós receberemos ali, queridos, a nossa alma, não é, o nosso espírito, não é, em um corpo glorificado, agora aqui na terra, em um corpo glorificado, e nós podemos também, subir ao céu de glória, onde o Senhor, estará nos esperando, ali na glória, ele virá nas nuvens, e estará esperando, pelo seu povo aqui, o corpo glorificado, e nós vamos poder, entrar ali, na presença do Senhor, mãe, não tem problema não, da distância não, muitas pessoas podem até perguntar, ah, e se essa cidade, a Nova Jerusalém, for bem distante, for a milhões de anos luz, aqui da terra, não tem problema nenhum, não tem distância, para quem está, em um corpo glorificado, querido, não há distância, para quem está, em um corpo glorificado, não existe barreiras, vou dar um exemplo, se existisse esse metor, aqui em um corpo glorificado, atravessaria essas paredes, não existia nenhuma barreira, que impedisse, que entrar sobre essas paredes, aqui, as montanhas, atravessaria as montanhas, e Jesus não foi do mesmo jeito, as portas estavam cerradas, ali os discípulos reunidos, e ele entrou, com as portas fechadas, em um corpo glorificado, e nós também, recebemos um corpo glorificado, e nós vamos partir ali, para a glória, onde está o Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, ele disse, vou preparar lugar, para onde estiver, esteja as vós também, ele foi preparar, uma morada celestial, e nessa morada celestial, nós também, adentraremos ali, as mansões celestiais, e estaremos com o Senhor, queridos, e porque nós vamos rejeitar, queridos, as promessas de Deus, em nossas vidas, porque nós vamos abraçar, este mundo, cheio de pecado, queridos, constituição, lascívia, não é drogas, é bebediça, é idolatria, porque nós vamos aceitar, essas coisas, que Deus condena, aqui na terra, meu Deus, com a situação do homem, da mulher, do jovem, aqui na terra, meu Deus, esse capítulo 20, já dizia, que o homem não fizesse, nada aqui na terra, que se assemelhasse a Deus, e se postasse, aqui na terra, porque só existe um Deus, único e verdadeiro, nos céus, na terra, é o Senhor, e salvador Jesus Cristo, na pessoa do Pai, do Filho, e do Espírito Santo de Deus, queridos, é esse Deus, que Deus fala, para nós se virmos, e Ele fala, que os verdadeiros adoradores, adorem o Pai, e o Espírito é verdade, e porque nós vamos adorar, qualquer coisa aqui na terra, trocando Deus, por qualquer coisa, aqui na terra, meu Deus, que situação, nós temos enfrentado, em pé no século 21, você não é Deus, eu não sou Deus, nem você é digno de adoração, nem eu sou digno de adoração, queridos, só o Senhor, e salvador Jesus Cristo, na pessoa do Pai, do Filho, e do Espírito Santo de Deus, é esse sim, tem direito de adoração, de honra, de glória, de louvor, glória seja dada, o nome do Senhor, e assim queridos, a palavra de Deus, se espessa, a dezembro da situação, daquele rico, que estava ali, no lugar de tormento, porque não aceitou, o Senhor falou, que ele tinha recebido bens, toda a riqueza aqui na terra, Lázaro estava ali, na porta, do rico ali, os cães de alabir as suas chagas, mas foi levado, pelos anjos, para o ser de Abraão, estava ali no gozo, no paraíso, agora, no paraíso, e disse lá, porém, Abraão disse, se não houver, se não houver, se não houver Moisés, porque ele pedia ali, que fosse avisar os seus irmãos, para os seus irmãos, não estarem ali, não chegarem para aquele lugar, de tormento também, no inferno, onde ele estava, o rico, e os seus irmãos também, não viessem para aquele lugar, também de tormento, mas o Senhor, Abraão disse, para Abraão, porém, Abraão lhe disse, se não houver Moisés, e os profetas, tão pouco acreditarão, que algum dos mortos ressuscite, não tem mais jeito não, não tem mais jeito, porque quando o homem cai, na situação dessa, depois que ele morre, aqui na terra, só tem dois caminhos, quando ele aceita Jesus Cristo, ele vai morar nos céus, se ele rejeitar, não tem mais jeito não, não tem mais reza, não tem mais Ave Maria, não tem mais vela, não tem mais nada, que você possa fazer, para colocar aquela pessoa, no lugar de gozo, a igreja aí, a religião, diz que as pessoas, vão para o purgatório, o purgatório, para purificar, o seu, os seus pecados, veja como é a situação, da religião, aqui na terra, teologia, só teologia queridos, teologia, as pessoas inventam teologia, é gia, é tanta gia, aqui na terra, que as pessoas morrem, e fazem para aquele lugar, para ser purificada, é chamado purgatório, veja como é a situação, das teologias, aqui na terra, e aí o Jesus chega, diz, o sangue de Jesus, nos purifica todo o pecado, e agora, cadê purgatório, cadê purgatório, cadê purgatório, se o sangue de Jesus, nos purifica todo o pecado, eu preciso de purgatório, queridos, você não precisa de purgatório, não querido, morreu, vou me purificar ainda, para depois entrar nos céus, onde é que existe isso, na palavra de Deus, onde é que existe isso, queridos, Jesus disse, ser ele o caminho, a verdade e a vida, ninguém, vem ao Pai, a não ser por Jesus Cristo, então o homem só chega nos céus, só chega nos céus, quando ele se arrepende dos seus pecados, ele recebe aqui na terra a salvação, quando ele aceita Jesus Cristo, ele nasce de novo, é um novo homem, uma nova mulher, agora com a presença do Espírito, certo de Deus na sua vida, vai deixar de beber, vai deixar de se prostituir, vai deixar o cigarro, vai deixar a prostituição, vai deixar a idolatria, vai deixar a feitiçaria aqui na terra, vai deixar tudo isso, aqui na terra, tanta ia aqui na terra, queridos, é tanta gia aqui na terra, e vai deixar tudo isso, idolatria, feitiçaria, tanta ia aqui na terra, o homem vai deixar, e vai servir ao Senhor, vai deixar de se prostituir, vai deixar de beber, glória seja dada o nome dos poucos, porque o homem nasceu de novo, é um novo homem, uma nova mulher, moldados agora pelo Espírito Santo de Deus, que passa a habitar em nossas vidas, e quando nós ali pensamos em pecar, o Espírito Santo de Deus, vai ali falar ao nosso coração, meu filho, esse caminho vai levar você para a morte, e destruição aqui na terra, porque existe a presença de Deus, na nossa vida aqui na terra, quando o homem se converte, o Espírito Santo de Deus, passa a habitar em nossas vidas, queridos, ele intercede por nós, congemidos inexprimíveis, nós podemos sentir a sua presença, se nós vamos ali, com o pensamento de pecar, ele avisa, ele avisa, ele avisa, isso aqui, a prostituição é pecado, a bebediça é pecado, o cigarro é pecado, ele começa ali a avisar o homem aqui na terra, queridos, para que ele não vá por esse caminho, é assim que o Senhor ensina, mas na sua palavra, que nós temos que fugir da idolatria, tudo aqui, que o homem vende aqui, queridos, para tocar Deus, Deus por coisas feitas aqui, por mãos humanas, é o cigarro, é a bebida, é as imagens, são tantas coisas, que o homem tem inventado aqui na terra, para tocar a Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, para tocar a Deus, por coisas perecidas aqui na terra, porque o salário do pecado, é a morte, queridos, mas o dom gratuito de Deus, é a salvação em Cristo Jesus, mas é a natureza, a situação, em que se encontrava aquele rico, essa aqui é a capítulo 32, versículo 18, diz que o filho do homem, planteia sobre a multidão, do Egito, e faz adecer, a ela e as filhas das nações magníficas, as partes mais baixas da terra, juntamente com os que descem para a cova, glória seja dada ao nome do Senhor, a situação, queridos, daquele rico era essa, e está em uma situação, não é de tormento eterno aqui na terra, apesar do Senhor falar, se tratar de uma parábola, mas nós não podemos, negar que o Senhor estava trazendo ensinamentos, aqui na terra, os fariseus, os sábios seus, aqueles doutores da lei, também aquelas pessoas que estavam ali ouvindo, eles usavam no português, explicaram, havia, então o Senhor não estava brincando aqui na terra, e dizia, isso é apenas uma alusão, isso é apenas figurativa aqui na terra, não, o Senhor não estava, queridos, dizendo que era apenas uma figura de linguagem aqui na terra, para dizer alguma coisa, se referindo aos fariseus sábios, não, ele falava havia, havia um lugar de tormento, e havia um lugar de gozo, paraíso, onde Lázaro morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e o rico, estava ali, foi sepultado, e se encontrava no rádio, no tormento ali, eterno, então, a salvação, né, é o mais, nós temos que buscar, esse caminho, que leva ali, o homem para estar no paraíso, na presença de Deus, eu estava ali até comentando no trabalho, veja como é a situação, querido, das pessoas aqui na terra, estava ali as pessoas me perguntando, se você morrer, você vai para onde? eu disse, você vai para o paraíso, as pessoas começaram a rir, não entendo, não compreende, queridos, que o paraíso é um lugar de gozo, Jesus disse para aquele ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, o que foi que aquele homem fez, só roubava, roubava aqui na terra, mas naquela hora, ele se arrependeu dos seus pecados, e por se arrepender, Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, as pessoas não entendem, não compreendem, e acham que é coisa de, não é, sem importância, da mente do homem aqui na terra, não entendem, não entendem, não compreendem, que é a palavra de Deus, que diz assim, que fala assim, que nós quando partimos aqui com Cristo, nós vamos morar ali no paraíso, Abraão quando falava ali, né, da sua morte, ele dizia ali, que ele seria congregado, aos seus povos, ao seu povo, a sua nação, congregada ao seu povo, nós podemos entender, que um grego, congregar, congregar o que? Significa só, e ser sepultado, não, não se referia só ao sepultamento ali de Abraão, mas se tratava também, dele estar ali junto com o seu povo, junto com o seu povo, e qual é a forma de estar junto com o seu povo, se não queridos, na consciência, de que ali ele se encontrava, e essa passagem aqui, fala de uma situação de consciência, que existia ali, um rico, e existia ali também, Lázaro, ele tinha consciência, o rico tinha consciência, de que estava naquele lugar de tormento, e Lázaro foi levado para o seio de Abraão, pelos anjos, ele tinha consciência, e o senhor falava ali, que havia, não é só a palavra figurativa não, se ele falava que havia, nós podemos entender, que essa passagem, que fala do rico e Lázaro, traz ensinamentos, sobre o lugar, de gozo eterno, e o lugar de tormento, o lugar de tormento, nós temos que fugir desse lugar de tormento, e buscarmos, o gozo eterno, queridos, é isso que nós temos que buscarmos, aqui na terra, glória seja dada ao nome do senhor, nos faz lembrar, tem uma passagem muito rica, muito preciosa, de Azaf, Azaf era um dos salmistas, ali naquela época, e ele falava da prosperidade, dos ricos aqui na terra, e as pessoas eram prósperas, conseguiam ficar cada vez mais ricas, e ele olhava ali aquela situação, e questionava ali com Deus, ah senhor, essas pessoas enriquecem cada dia, não é nós aqui que estamos te servindo, fazendo a tua obra senhor, nós continuamos senhor, nessa situação, não é, ele falava ali ó, Salmo 73, verdadeiramente bom é Deus, para com Israel, e para com o Rimpus, de coração, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem, meus passos, pois eu te inveja, dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, Azaf estava dizendo, pois eu te inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, ele estava ali vendo, os ímpios prosperando, eram riquezas, né, incalculáveis, e com certeza, que no passado, era assim, e no presente também, nós podemos, observar, porque não aperta a sua morte, mas firme está a sua força, não se acham trabalhos, como outra gente, nem são afligidos, como outros homens, pelo que a soberba, o cerca, como colar, veste-se de violência, como de um adorno, os olhos deles, estão inchados, de gordura, superabundo, as imaginações, do seu coração, são corrompidos, e tratam, maliciosamente, de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca, contra os céus, e a sua língua, percorre a terra, é isso que nós temos presenciadas, às vezes as pessoas, estão nessa condição, de riqueza, não é, e falam assim, soberbamente, de Deus, e chegam até a negar a Deus, a existência de Deus, em vez de agradecer a Deus, em vez de glorificar a Deus, pela sua saúde, por tudo que Deus, nos concede aqui na terra, mas muitos rejeitam, e começam ali, ser soberbos aqui na terra, e fazer como a Zafa ali, estava se expressando, da sua vida, ah Senhor, está vendo ele, eles prosperam, emam riquezas, cada dia mais ricos, e nós estamos nessa situação, Senhor, e diz assim, surge a sua, são corrompidos, e tratam maleçosamente, de opressão, fala arrogantemente, ergue a sua boca, contra os céus, e a sua língua, percorre a terra, pelo que o seu povo, volta aqui, e as águas de copo cheio, se lhes expõem, e dizem, e dizem, como sabes Deus, ou há conhecimento no Altíssimo, é que estes são ímpios, e todavia, estão sempre em segurança, e se lhes aumenta a riqueza, e se lhes aumenta a riqueza, ele chegou a dizer isso, ah Senhor, e as riquezas deles aumentam, mas nós estamos nessa situação, Senhor, não é, os homens obedecem a Deus, não é, engordam aqui, de riquezas, de mais riquezas, vivem regaladamente, eu não estava ali falando, do rico e o Lázaro, o rico viveu ali, regaladamente, mas chegou na hora da sua morte, e depois, qual é a situação do rico, rejeitou a Deus, rejeitou o Senhor, os caipos, por isso que ele diz, de que adianta o homem ganhar o mundo, e ter que perder a sua alma, aquele rico, tinha tudo aqui na terra, mas, não tinha o mais importante, a salvação, e ele rejeitou a salvação, e o Azaf, continua falando, quem falava que, as suas riquezas aumentavam, na verdade que, em vão, tenho purificado o meu coração, e levar, e lavado as minhas mãos, na inocência, pois todo dia, tenho sido afligido, e castigado, cada manhã, cada manhã, veja como é que Azaf, Azaf falava da sua vida, queridos, ele passava por aflições, por problemas aqui na terra, enquanto ele observava o rico, cada vez mais rico, cada vez mais prosperando, ele dizia assim, eis que estes são ímpios, e todavia, eles estão sempre em segurança, e se eles aumentam a riqueza, na verdade, quem vão, tenho purificado o meu coração, e lavado as minhas mãos, na inocência, pois todo dia, tenho sido afligido, e castigado cada manhã, todo dia, tenho sido afligido, e castigado, cada manhã, duas situações, de Azaf ali, queridos, se expressando ali, da sua vida aqui na terra, mas Senhor, eles prosperam, é riquezas, pois todo dia, ele dizia assim, se eu dissesse também, falarei assim, eis que eu ofenderia a geração de teus filhos, quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo, perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi, eu, o fim deles, ele entendeu o fim deles, ele entendeu, ele está no seu santuário, buscou a presença de Deus, ah Senhor, agora eu entendi, o fim deles, apesar das riquezas que ele tem, apesar de eles ficarem cada vez mais ricos aqui na terra, mas ele rejeitou a ti, e por rejeitarem a ti Senhor, vai ser igual, não é, nós fazemos aqui essa passagem, fazemos a passagem do rico e Lázaro, vai ser igual aquele rico, que preferiu mais, viver regaladamente aqui na terra, não é, preferiu mais, ter os prazeres desta terra aqui na terra, e rejeitou a Deus, então a situação, deste homem, não é, da situação, essa palavra que Azaf, aqui se expressa, falando, falando, não é, que ele entrou no santuário de Deus, e começou a buscar Deus, e Deus fez com que ele entendesse, veja o fim deles, veja o fim deles, se eles me rejeitarem aqui na terra, não me aceitarem, o fim deles é triste, é triste, como aquele rico ali, Lázaro, o rico foi levado para o tormento eterno, estava ali, foi sepultado, e estava em tormento eterno, mas Lázaro foi levado para o seio de Abraão, pelos anjos, então veja o fim deles, Azaf, veja o fim dele, Azaf estava ali, questionando Deus, ah Senhor, a minha vida aqui é afligida, eu passo por aflições, por problemas aqui na terra, Senhor, mas o rico cada vez mais rico, se prosperando cada vez mais, ficando mais rico ainda, mas veja a minha situação, Senhor, então é assim, nós às vezes nos perguntamos isso, queridos, mas, o Senhor não faz acepção, seja rico, seja pobre, contanto que a pessoa confessa a Ele, como o Senhor salvador da sua vida, Ele não vai rejeitar o rico, Ele não vai rejeitar ninguém aqui na terra, porque Ele não faz acepção de ninguém, não queridos, não, por isso que Ele disse para aquele jovem, rico ali, os fariseus estavam ali, sabe o Senhor, muita gente ali presenciava aquela cena, onde aquele jovem, o Senhor disse para ele, olha, dá tudo que tu tens aos pobres, vem e segue-me, aquele jovem ficou triste, porque teria que dar todos os seus bens aos pobres, e depois seguia Jesus, mas o Senhor diz para ele, olha, o Senhor diz ali, para estar os fariseus, sabe os seus, olha, é mais fácil, um camelo entrar no fundo de agulha, do que o rico entrar no reino dos céus, aos fariseus, aos saduceus, disseram, Senhor, os discípulos, né, disseram, então é difícil o rico entrar no reino dos céus, aí o Senhor diz, mas nada é impossível para Deus, nada é impossível, é possível sim, que a pessoa, apesar de ser rica, tem que também, que ele receba a salvação aqui na terra, não é, porque ele vai dizer assim, ah, eu não confio na riqueza, não é, e com certeza, Jesus estava dizendo para aquele jovem rico, não confiar na riqueza, e nós também, não podemos colocar a nossa confiança na riqueza, não, porque se a pessoa, como exemplo só, se a pessoa agonhecer, estiver no leito de dor ali, com câncer, e o médico chega para você e diz, não tem mais jeito, você só tem a morte agora, na sua frente, então de que adianta a sua riqueza, todinha que você tem, você não vai poder comprar a sua vida aqui na terra, queridos, mas a salvação, você também não pode comprar, o que você pode fazer, é porque Jesus já pagou o preço, você só vai fazer acertar Jesus, e morar no céu, na morada eterna, nós vivemos aqui 80, 70 anos, não é assim, a nossa existência aqui na terra, mas no céu é eternamente, nós vamos viver eternamente, queridos, e lá, as pessoas não ficam desocupadas não, tem o que fazer sim, tem o que fazer, temos que trabalhar para o Senhor, glorificarmos aí lá nos céus, temos trabalho sim, temos trabalhos, aí não sei, para fazermos ali, na presença do Senhor, queridos, nós sabemos que o Senhor ainda vai voltar a esta terra, vai plantar o reino milenial aqui na terra, e os seus servos também, vão voltar com ele aqui para esta terra, e o Senhor vai mostrar que é possível, o reino de paz aqui na terra, ele regina aqui esta terra, o reino de paz, e é assim, queridos, que o Senhor espera, que você também, queridos, possa também receber, na sua vida, o reino de Deus, está entre vós, como Jesus dizia ali, para os fariseus, os fariseus, sabe dos seus, ele olha para cá, o reino de Deus está entre vós, é o Senhor, a minha pessoa, ele dizia, o Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estou aqui na terra, o reino de Deus está entre vós, me aceita, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus falava assim, ser o caminho, a verdade e a vida, ele ser o reino de Deus, quando João Batista estava ali, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e saciência seria, a Jesus Cristo, ser ele o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e nós assim, queridos, temos recebido, essa salvação, tão preciosa, aqui na terra, e você não pode, ficar fora, queridos, das promessas de Deus, aqui na terra, não bem que não, queridos, o evangelho é pregado, ah, eu vou ser crente, eu vou ser cristão, são muitas palavras, que as pessoas gostam, não é, e até, fazer, já corta, né, fazer brincadeiras, né, a pessoa dizer que é crente, que é evangélico, que é cristão aqui na terra, não se trata de religião, não, querido, porque a definição de religião, é religar o homem a Deus, mas religare, no latim, religar o homem a Deus, mas quem é que religa o homem a Deus? Quem é que religa? se não Jesus Cristo, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, e você não pode dizer, ah, eu vou morrer na minha religião, não diga isso não, queridos, não diga isso não, você pode dizer assim, eu vou morrer com Jesus Cristo, eu vou morrer com Jesus Cristo, eu vou morrer com Jesus Cristo, e vou chegar ali no céu de glória, porque religião, não salva ninguém aqui na terra, não, porque tem muita religião aqui na terra, ele é o islamismo aí na terra, que ensina aí o islamismo, que ensina ali, que, o, o acorão, aqui na terra, e essa revelação que ele recebeu, aqui na terra, diz que foi o anjo ali, que revelou ali a Malmé, aqui na terra, e Paulo, quando pegava ali, ele dizia, se o anjo do céu, viesse pregar, um evangelho aqui na, outro evangelho, que esse que eu vos prego, seja as anátema, aqui na terra, até o anjo, se o anjo viesse pregar, outro evangelho, que esse que eu vos prego, seja as anátema, é maldito, é maldito, então ninguém pode fazer, nenhum evangelho, aqui na terra, que não é esse que o Senhor escreveu, que são livros inspirados, pelo Espírito Santo de Deus, que nos conduz, não é, a salvação, nos conduz a verdade, o caminho, a verdade, a vida, que é o Senhor, Salvador Jesus Cristo, que o verbo se fez carne, e habitou entre nós, como está ali registrado, no livro de João, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, como está registrado, no livro de João, e assim possa acontecer, também na sua vida, queridos, que esse verbo, que se fez carne, habitou aqui nesta terra, e pegou, seu caminho, a verdade, a vida, e dizer, que todos aqueles, que aceitam a ele, aqui nesta terra, são reconciliados com Deus, são feitos, filhos de Deus, vai morar no céu de glória, e você também,